E aí pessoal, nova música regravada aí pelo Belo O nome dela é Vi Amor No Seu Olhar Na real essa música é do grupo Manda Ver, né? Alta pra cantar, mas a cifra tá aí Vamo lá Se estiver seguindo o seu caminho Vê a mão no seu olhar Seu olhar No seu olhar É você que eu desejo em tudo que eu vejo No horizonte, nas estrelas, na onda de mar Por um, peço, pra nada ser capaz de separar Sem querer a nossa história vira um compromisso É você o paraíso pra testemunhar Chora, nota O que Deus ouviu ninguém vai separar Quando o seu olhar cruzou o meu caminho Decide nunca mais viver sozinho Vê a mão no seu olhar Vê a mão no seu olhar Quando a intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Vê a mão no seu olhar Vê a mão no seu olhar Quando o seu olhar cruzou o meu caminho Decide nunca mais viver sozinho Vê a mão no seu olhar Vê a mão no seu olhar Quando a intimidade existe entre a gente A vida me deu você de presente Vê a mão no seu olhar Vê a mão no seu olhar É você que eu vejo em tudo que eu desejo Valeu galera Alta pra cantar